Bom dia pessoal, bom dia galera, Trades Iniciantes e Iniciados, BDN Trade aqui começando mais um dia de operações, uma quinta-feira, 8 de outubro de 2020. São 8 horas e 59 minutos, galera, deixem o seu like, comentem nesse vídeo, a gente está vendo que as visitas estão diminuindo nesses vídeos aqui de day trade, né? E é aqui que a gente explica tudo que a gente escreve nos comentários do vídeo dos estudos pré-market, galera, não tem que estudar, galera, tem que estudar, não adianta, não existe dinheiro de graça, né? Virando para 9 horas agora, né? Deixem o seu like e não deixem de ver o vídeo dos estudos pré-market que a gente postou aí um pouco mais cedo, né? Por volta das 8h30, 8h40. Pela leitura dos mercados lá fora, a gente deve abrir guepado de novo para cima aqui, né? Talvez venha nessa resistência em verdinho, 38.2, ou até quem sabe, pode, não estou dizendo que vai. O ideal é que ele venha esse aqui, nesse 38.2, o mini índice, né? Em laranjinha. E a doleta pode abrir para baixo. A gente vê alguns suportes aqui, olha, como por exemplo, né? Esse 38.2 em branquinho, vou até dar uma atualizada aqui, ó, em amarelinho também, ou quem sabe o verdinho, ou se abrir muito guepado, aqui para cima no azul. Não acredito que os mercados estão para cima, mas eles estão tão para cima assim. Vou ficar ligado, galera, nas agendas, né, nos movimentos aí do Donald Trump, que a gente está, olha lá, abriu já aqui, ó, o mini índice já abriu atropelando a primeira resistência. Muito embora tenha vindo no 23.6 aqui em verdinho, né? Já deu uma atropelada. O ideal é vender ele mais para cima. E a doleta atropelou aqui o suporte em amarelinho, né? Mas pode dar uma compra aqui na região, olha, se ele tocar aqui, pode ser que dê uma compra. Então, vamos nos preparar eventualmente para colocar uma venda no mini índice e uma compra na doleta. Vamos que vamos, o mercado apenas abriu. Vamos, vamos que vamos. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aí, galera. Vamos que vamos. Até daqui a pouco. Olha lá, galera, o mini índice. Veio no 5% das vezes só, ele vem nesse 23.5 aqui do verdinho, né, que é retração também, né? E eu vou colocar uma vendinha aí, nem que seja rápida. Se ele vier para cima um pouco, a gente vende um pouquinho mais. Vamos aguardar um pouquinho aí, vamos que vamos. O ponto ideal de venda é um pouquinho mais para cima. Vamos ver se desce aí, né? Olha lá, galera, o mini índice está dando uma seguradinha aqui, né? Se ele vier aí para baixo, onde que ele pode, que ele poderia dar retração aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar pelo 5 aqui e vamos ver se a gente coloca uma retração para ver onde que ele poderia descer. Eu não vendo mais porque o mini índice tem ficado muito bandido, né? Ele fica lateralizado até a B3. Vamos fazer a retração aqui. Tá, galera, o mini índice, fiz a retração aqui. Eu vou vender um pouquinho mais, tá? E agora vou estrangular meu stop. Ele pode vir nesse meio a 1.8 aqui, ó, em azulzinho, né? Pode vir no 50%, que é justamente a marca d'água. E pode vir no 38.2, onde poderá dar uma venda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ele está descendo aí lentamente. Eu vou já pensando, estou pensando aqui, já sai de metade, ó. Vai dar R$400,00, praticamente já deu aqui. Olha lá, R$400,00. E agora meu preço, meu stop já está num leve gain aqui. Ele vindo aqui, nessa região da marca d'água, né? Quem sabe dá pra fazer uma compra. A gente estuda uma compra, né? O azulzinho fundinho aqui e topinho, onde ele fez agora há pouco aí na abertura. Vou tirar o verdinho, né? Ele veio no 23.6. E vamos que vamos, galera. Olha lá. Vou tirar aqui o... Deixa eu tirar esse... Pra limpar a área aqui, ó. É isso que eu vejo, ok? Então, o que mais que a gente vê aqui? O branquinho agora, né? Esse fundinho aqui, olha. Ele permanece em branquinho, né? E, teoricamente, a gente tem que deixar ainda esse topinho aqui, olha. Porém, o que eu vejo é isso aqui, exatamente isso. 100% aqui, né? E 0% aqui. Então, vamos ver se ele vem aí, ó. A coisa está descendo aí. Vou descer um pouquinho mais ainda. Deixa eu colocar pelo 5 aqui, galera. Na marca d'água, poderá, aqui, ó. Um pouquinho abaixo da marca d'água aqui, pode ser que dê uma compra. Ok? Aqui, ó. Vou estrangular meu stop, de modo a garantir uns 300, 400 reais. Aqui embaixo, olha. Pode... Ele pode dar uma engasgada. Aqui no 95,700. 95,700 aproximadamente. Não escrevi nada ainda. Vamos que vamos. Aqui nos comentários do vídeo do Supremo. De qualquer maneira, não fico mais negativo no mini índice. Atenção que aqui ele vai dar um repique. É normal. Ele pode dar uma compra aqui. Ou, eventualmente, ainda aqui no ajuste. Lá embaixo. Volto daqui a pouquinho. Galera, voltando aqui. Eu coloquei meu stop no zero. E vou fazer o seguinte. Vou vender mais 10 agora, tá? Estou fazendo uma defesa. E stop no zero de novo. Fiz isso por quê? Porque meu stop está tranquilo aqui, ó. E vamos ver se ele realmente vem aqui embaixo, né? Está devendo esse 38,2. Então, estou tranquilo. A doleta, eu estou aguardando ela vir um pouquinho mais para baixo para colocar uma compra. Então, você vê que eu fiz a primeira RP, né? Naturalmente, é uma defesa. Significa que se ele vier aqui, olha, se ele descer um pouquinho mais, eu já largo o 10 de novo. Para não ficar no zero a zero. Posso até deixar um pouquinho aqui, porque ele pode vir de novo nesse 38,2, né? Vê que ele veio, micro-retração, ó. 0% em laranjinha aí, 100% no fundinho que ele fez. Ele veio lá. Se ele me estopar aqui, estopa praticamente no zero a zero aqui, né? Então, vamos ver se ele desce aí. Eu estou pelos 5, que é super nervoso. Vamos ver pelos 15 aqui. Olha os 15, ó. Os 15 está com vela ainda de compra. Aliás, está abrindo uma outra aqui, ó. Abrindo a segunda vela discretamente. Dá para ver aqui o volume de venda, né? Eu diria que ele pode vir ainda aqui embaixo. Eu já cantei tudo isso. Deixa eu deixar aqui pelos 5 minutos. Vamos ver se ele desce um pouquinho aí, né? Então, é isso aí. Volto daqui a pouquinho, galera. Ou estopado no zero a zero aqui no... Vou deixar no zero aqui, ó. No mini índice. Ou mais para baixo. Vamos que vamos. E a Doleta eu estou caçando uma compra aqui. Vamos aguardar um bocadinho aí. Eu fiz uma compra aqui na Doleta. Já estou batendo meta aqui, ó. Ele está aqui brigando no meio a 1.8 em laranjinha, ó. 100% aqui embaixo. E 0% aqui pelos 15, tá? Então, ó. Está super volátil o negócio aqui. Eu gosto de estar brabo hoje aqui, né? Está fácil não. Olha lá. Ele não sabe para onde vai. Eu vou colocar meu estop já no zero aqui, ó. E vamos ver se ele sobe. Vou deixar aqui, ó. Vamos ver se ele vem nessa marca d'água. E quem sabe no ajuste. Vamos aguardar um pouquinho aí. Olha lá, galera. Meta batida. A Doleta. No mini índice eu fui estopado, tá? Ele subiu. Ficou super volátil, né? Olha lá. Eu vou fazer o seguinte. O negócio está brabo hoje aqui, hein? Caramba. Olha como está volátil isso. Bate meta, mas não... Olha lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Está muito volátil, galera. Olha isso. Olha como está esse negócio aí. Impressionante. Só um minuto. Olha a Ilha Doleta, galera. Coisa absurda. Olha só. Vou ficar com um aqui, galera. Vamos colocar um só aqui, olha. E já vou sair. Dobrando a meta só na Doleta. Olha que coisa. Parece que saiu notícia, né? Alguma coisa assim. Eu estou praticamente... Vou zerar aqui, galera. Zerei a Doleta. Está muito maluco aqui esse negócio. Olha lá. O mini índice veio na região de compra aqui, né? Olha só. Então, precisa ficar bem esperto aí, galera. Olha lá. Vem numa região de compra, né? Que é 100% aqui em cima, olha. E fundinho aqui. Só que está no 0x0. 0x0 é meio complicado, né? De fazer alguma coisa, né? Como já bati meta na Doleta, eu agora estou tranquilo. Eu volto daqui a pouquinho, galera. Eu tive um problema aqui. Já volto logo mais aí. Vamos que vamos. Olha lá, galera. O mini índice está dando compra aqui, ó. Veio no 38.2. Se ele atropelar para cima aqui esse 9.6900 aqui, ó. Pode dar uma compra, né? Por outro lado, tem uma micro-retração como aqui, ó. Se ele fizer um fundinho aqui, eu estou pelos 5, né? Colocar pelos 15 fica mais fácil de inferir alguma coisa. Se, olha só. A gente pode ter um topinho aqui, olha. E um fundinho aqui nesse pavio que ele fez. Tem uma micro-retração aqui em cima, ó. Ele está muito louco hoje, né? A cara abriu com uma volatilidade imensa hoje. Olha lá. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Colocar um laranja, vai. Vamos colocar um laranja aqui, galera? Vamos que vamos. Aqui, ó. Um outro laranja aqui, ó. Ele tem uma resistência aqui, né? Aí está meio complicado, né? Meu relógio sumiu aqui. Só um minutinho. Deixa eu recuperar os relógios aqui. Recuperei o relógio. Tive um problema técnico aqui. Deu um pau aqui no break. Apagou tudo aqui, galera. Olha lá. Ele respeitou esse 38.2 aqui embaixo. Só que está meio ruim. Está no 0x0, né? 0x0 é meio complicado. Eu diria que pode dar uma venda aqui em cima, olha. Nesse 38.2 que eu vou colocar aqui, né? E na doleta eu já bati meta. Vamos ver aqui os dois. Olha lá. Na doleta eu praticamente dobrei a meta. Deu um probleminha aqui com a atualização do MetaTrade aqui, né? E o que importa é que eu já estou com a meta batida, olha. Fui estopado. Eu fiz uma venda no mini índice. Fui estopado, né? E ele atropelou. Porque na abertura, olha. Ele veio no 23.6 aqui. Eu fiz uma venda. Só que ele... Depois ele me violinou. Me estopou. Eu coloquei o stop no 0 praticamente, né? E aí um pouquinho. Então é isso aí. Agora, olha. Vamos limpar aqui. Vamos dar uma limpada. Na doleta eu não vou fazer mais nada. Agora, ok? Olha lá. Ele está testando aqui. Veio perto do 38.2 em verdinho na abertura. O que pode acontecer agora? Vamos fazer uma retração na doleta aqui. Olha lá. Retração na doleta. Se ele confirmar topo aqui, que é um topinho aqui, ó. Ele pode vir nesse meio a 1.8, que é o ajuste. Na faixa aí do 5.620, né? No 38.2, no 5.610, né? Ou na marca d'água, que é o 50% aqui dessa retração. Mas ele tem que fazer topo aqui. Me abriu super volátil. O negócio negativou, positivou. E o mini índice potencialmente está numa região de compra. Só que está no 0 a 0, né? A doleta está com o spread ainda baixo, né? Vamos colocar a doleta pelos 15 aqui, ó. Deixar pelos 15. Bom, o mini índice está claro que ele pode dar uma compra aqui nessa região aqui embaixo. Ok? E a doleta, olha, está indo embora. Impressionante. Olha lá. Aqui, ele vai testar um topinho duplo. Vou até atualizar aqui o meu 100%. Aí ele pode dar uma compra um pouquinho mais para baixo. Para cima, perdão. Ele pode vir nesse meio a 1.8 aqui, ó. No 50%, que é o ajuste. E o 38.2, que é praticamente a marca d'água. Só que ele vai sentir aqui esse topo duplo. Então, vou voltar aqui para comentar nos comentários do vídeo do Instituto Premático. Até mais tarde. Até daqui a pouco. Já estou com a meta dobrada, não preciso fazer nada. Galera, eu estou aqui com a meta dobrada, né? Tranquilo. Só que a doleta, olha, eu entendo que ela deve descer um pouquinho, né? Então, vamos que vamos. Não preciso fazer mais nada, né? Conforme for, já subiu esse vídeo. Mini índice inoperável. Está no 0x0. Não dá para saber para onde vai. Tem um suporte aqui. Se ele vier aqui, talvez dê até uma existência. Então, é isso aí. Conforme for, já subiu esse vídeo. Ou já faço uma lambuja aqui. Vamos que vamos. Um abraço em todos. Tchau. 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 Tchau.